Olá malta, bem vindos a mais um vídeo, hoje vou apresentar-vos aquele que é definitivamente o melhor mouse que eu testei este ano e que será o meu novo mouse para gaming no dia a dia, mas não vamos perder mais tempo e vamos lá para o unboxing. Esta é a caixa muito clean do novo Pulsar X2 Mini Wireless e neste caso vamos ter aqui o modelo Mini em branco, mas temos também a alternativa em preto. Aqui em baixo vamos ter o adaptador USB-A para o USB-C, que será para ligarmos o cabo e ligarmos o dongle que já vem até aqui encaixado e isto serve para podermos aproximar o dongle do rato para termos um sinal mais estável. Isto claro se tiveres o PC um pouco longe do sítio onde tens o rato. E aqui temos então o dongle USB-A que tem na lateral X2 Size 1 escrito para identificar a quem pertence. Depois temos mais um cabo cardado em branco, o USB-C para o USB-A, um sticker da Pulsar e um manual de instrução. Voltando aqui ao X2 Mini podemos ver o design simétrico ambidestro com botões apenas do lado esquerdo o que já começa a ser muito comum acontecer não ter botões do lado direito em mouses ambidestros, infelizmente para os escravidos. Para além disso do lado esquerdo vamos ter também este pequeno LED que sinaliza a alteração de API entre 4 estados com cores diferentes. No lado direito não vamos ter nada e no topo temos o logo da Pulsar, super discreto onde praticamente só vemos o reflexo. Mais em frente temos os normais dois botões que têm este formato em balde para ajudarem a encaixarmos os dedos e no centro a scroll wheel. Na frente do X2 vamos ter a porta USB-C onde temos espaço suficiente para encaixar qualquer cabo genérico USB-C para além do cabo da Pulsar. E na base vamos ter um design que eu adoro, podemos logo ver as perforações, muito característica da Pulsar e neste caso com o formato X, o que serve principalmente para reduzir o peso do rato. Podemos ver através das aberturas aqui escrito o tamanho, Size 1 no caso de ser os Minis e Size 2 no caso de ser o modelo normal. Depois aqui o modelo X2 Wireless e as características do sensor aqui à esquerda. Vamos ter também um mouse fit boas dimensões na frente, uma tira em volta do sensor e esta tira na traseira. Para alterar os DPI's temos este botão que como referi há pouco sinaliza com este LED na lateral ou ajustado e um slide para ligar e desligar o Wireless 2.4 GHz. Uma coisa que o Pulsar fez brilhantemente foi a construção aqui do X2. Para além de ter esta base perforada para reduzir o peso, não reduziu em nada a robustez do rato. Para além de ter um feel muito agradável ao toque, ele tem também um grip muito bom, não escorrega nem um pouco e não tenho tido problemas nenhum enquanto estou a utilizar. Posso também pressioná-lo, como podem ver não faz nenhum ruído e a banal também nada. Os botões principais na minha unidade não oscilam praticamente nada, ao contrário do que vi em outras reviews. Ainda bem. Mas é sem dúvida uma excelente construção e sabendo também principalmente que o X2 Mini pesa apenas 53 GB. O que é um peso bastante baixo e que eu sinceramente estou a adorar utilizar. Principalmente porque o último rato que testei foi o Gladius 3 Wireless, que tem mais de 80 gramas e ao passar para este parece uma pluma. Em termos de dimensões, aqui temos o Mini e por isso vai ter dimensões mais pequenas do que o X2 padrão. De comprimento temos 12 cm, de largura 6.3 e de altura 3.8 cm no ponto mais alto. A shape do pulsar X2 Mini é como uma versão do Endgame Sheer XM1, mas mais pequeno e com a parte mais alta um pouco mais centrada, como vemos por exemplo no Logitech G ProWars. Posso dizer que é um meio com um mix entre os dois. O target X2 Mini é pessoas com mãos médias e pequenas que usem claw ou fingertip grip. Eu tenho uma mão média de 17 cm de comprimento e utilizo a claw grip e está perfeito para mim. Mas tentar utilizar a palm grip já não me é muito confortável devido a ter a shape com a traseira mais elevada e os dedos passam também a frente do rato. Já a fingertip grip vai ser tão confortável como a claw. Se tens uma mão grande e usas a fingertip ou a claw, recomendo veres a versão não mini do pulsar X2. Relativamente aos switches, nos botões principais temos o Scale 8.0 com uma resistência de 80 milhões de cliques e que na minha opinião são um dos melhores switches que temos disponíveis no momento. Tem um filtro tátil muito satisfatório como podem ver. O pre-travel é mínimo e o pause-travel é praticamente nada. Na scroll temos um TTC Gold Encoder que produz steps muito bem definidos. Bom para quem gosta de por exemplo usar a roda para alterar a entrada. E produz um scroll rápido e relativamente porreiro. Conseguimos também super má cliques tranquilamente. Nos botões laterais temos os One Wide Switches que foi a primeira vez que testei e posso dizer que são agora os meus preferidos. Ainda mais que os que eu. Mas vejam por vocês a qualidade destes cliques. Agora falando de performance aqui temos o mais recente Pixar 3395 o melhor sensor disponível no mercado do momento com até 26.000 dpi, 650 inch per second de velocidade 50 gramas de aceleração e o standard 1000 Hz de polling rate. Outra feature interessante que este sensor adiciona é o Motion Sync que de forma muito simples e explicada tenta sincronizar os sinais captados pelo sensor com os intervalos exatos em que o teu PC extrai as informações. Desta forma aumentando a precisão. Infelizmente isto causa um pequeno atraso de 1 milissegundo. Eu testei utilizar o X10 Mini com e sem o Motion Sync ativo e sinceramente não senti uma diferença percepção em nenhum jogo. Por isso acredito que beneficie o tracking mas vai muito além da minha percepção. Já utilizar o X10 Mini com este sensor e com este peso em gaming é altamente. Ele definitivamente desliza como uma piano e utiliza aí o mousepad MPC450 de endgame e fazem um combo incrível mesmo com os mouse feed stocks e neste caso até nem recomendo que utilizes outros mouse feed porque senão vai ser difícil para-lhe. O wireless funciona na perfeição e estou a utilizar o dongle na parte de trás do meu PC e nem tive a necessidade de utilizar o extensor para o colocar mais próximo. Assim funcionou perfeitamente. Relativamente ao cabo gosto da característica de ser em branco mas não é dos mais leves que já utilizei e sinceramente arrasta um pouco mais do que eu gostaria. Felizmente temos 70 horas de bateria o que é excelente e com o meu uso diário durou cerca de 8 dias até ter de o carregar. Recomendo que o coloque a carregar 2 horitas ao fim de semana e vão ter a semana toda o ano. Não vamos ter nenhuma iluminação RGB a não ser este ledsito aqui no canto esquerdo. Para fazermos mais algumas configurações temos o software Pulsar Fusion onde podemos programar uma série de funções ou macros nos 5 botões da parte superior ativar ou desativar o motion 5 que falámos anteriormente definir o debonce time entre 0 e 30 mil e segundos e guardar estas settings em 4 perfis diferentes que podemos depois importar para o X2. Na tab de performance podemos definir 4 diferentes estados para o DPI entre 0 e 26 mil definir o polling rate de 125 a 1000 Hz a lift off distance entre 1 e 2 milímetros não recomendo utilizar o ripple ou o angle snapping eu pessoalmente não gosto e depois os parâmetros de sensibilidade onde podemos ativar o improve pointer precision que também não recomendo utilizarem e alterar o scroll speed e o double click speed e aqui vejo os valores que vocês gostam mais. Pois aqui no canto temos efeitos daquele pequeno led que está do lado esquerdo onde podemos definir se queremos a iluminação steady, breathing ou deixar desligado o que é que o meu tem. E na tab de macros podemos então configurar as macros para adicionar os botões como vimos anteriormente. Agora falando de preços o X2 Mini Wireless está à venda no site da Pulsar e na Max Gaming por 99.95€ e no Brasil encontrei no site do Dr. Mouse por 1022 reais. Como disse no início este é o meu novo mouse principal para o dia a dia para gaming porque tem uma shape que eu adoro a claw grip funciona perfeitamente, tem apenas 53 gramas, switches excelentes, tanto os principais como os laterais, o melhor sensor do mercado e uma construção muito boa. Só falta mesmo ter um cabo melhor. O mercado de ratos gaming está cheio de ratos excelentes mas este sem dúvida que tem um lugar especial, pelo menos para mim eu adorei este ratos e claw grip é mesmo excelente. E é sem dúvida uma fácil recomendação para se tivesse uma mão média pequena e utilizares claw grip. Espero que tenham gostado da review, alguma dúvida deixem nos comentários ou passem no Discord. E se quiserem ajudar o canal deixem um like e subscrevam. Um grande abraço, fica bem e até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.